Sulte o Pacismo Não vai jogar O mundo tem que ter Pente do seu ar, sabe o balde Onde o seu sistema pra morrer Se quiser morar Se quiser morrar Pra sua grande é alta No céu do Tecara Mas para a minha vida É preciso meu carinho Sim, sim, sim Sulte o Pacismo Não vai jogar Mais uma! Mais uma!